Olá meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Estou aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje é umas comprinhas de um site que eu amo. As peças são maravilhosas, minha gente, duram muito e se você quer conferir, vem comigo. Então, meu povo, vamos lá para essa comprinha que eu fiz. Olha só, só de parte de cima, camiseta e regata, a maioria camiseta do site Netshoes. Minha gente, eu simplesmente amo essas. A maioria eu já usei, tá certo? Mas estão tudo em estado de novo ainda. Olha só, minha gente, que camiseta mais linda. Essa é um tamanho P. Eu sempre compro P ou PP para mim, mas tem umas M que dá também. Olha essa cor, que cor maravilhosa. Esse tecido, ele é furadinho, ele é aquele tecido dry fit que absorve rapidamente o suor. Então, na academia, suor rapidinho seca. Olha que linda. Essas frases em inglês a gente tem que dar o Google, né? Quando eu compro, minha gente, eu dou o Google em tudo, né? Essas frases para mim saber o que é que está falando. Só que agora eu não lembro mais, né? Olha que cor linda, meninas. Maravilhosa. Olha só. E essas camisas, minha gente, essas camisetas, minha gente, algumas delas, quando entram na promoção, fica a 15 reais. E o preço normal dela varia de 19 a 25 reais. Então, são precinhos maravilhosos. Eu só compro essa marca aqui, ó, da GONIL. Não sei se é assim que se chama, GONIL, GONIL. Que é a marca de fábrica da Netshoes, né? Por isso que são baratinho. As marcas que vendem na Netshoes, eu não... Vendo muita marca, né? Adidas, Olímpicos, mas são tudo caras. Então, a marca da Netshoes estão bem baratinhas. Ó, e são maravilhosas. Você vê que é uma camiseta que eu amo. Olha essa outra. Coisa mais linda para fazer atividade física, para correr. Olha só. O tecido dessa já é diferente. É uma malha. Ó. Mas sabe aquela malha que você morre e não acaba? Pronto. Essa daqui. Minha gente, eu sou apaixonada. Essas camisas de academia. Camiseta, né? Que chama camiseta. Se você for no site, você procure camiseta feminina GONIL. Que vai aparecer uma lixa com preços maravilhosos. E se você quiser regata, você procura. Regata feminina GONIL. Que vai aparecer tudo dentro também. Olha só essa daqui. Que perfeita. P também. Olha como são lindas. O tecido. Ó. Esse é furadinho também, o tecido. Bem levezinho, minha gente. Eu simplesmente amo. Mais uma, porque eu não sou obrigada. Tenho que ter uma de cada cor. Olha que lindo esse azul. Amo também. Tamanho P. No final do vídeo, eu vou provar. E vou mostrar pra vocês. Uma de cada. Aqui tem uma camiseta. Ó. Essa camiseta já é da Olímpicos. Por que eu peguei essa camiseta? Porque ele tava apenas 30 reais. Então, o preço tava bom. Mas eu nunca compro. Porque são muito caras. Ó. Mas também, você morre e não acaba, minha gente. Essa camiseta é um tamanho P. Eu amo ela. Eu vou deixar na descrição o link pra ir direto pras camisetas e pras regatas da Goni. Tá certo? No site da Netshoes. Olha só. Essa branquinha aqui. Não sei o que. Não sei o que. Que eu não sei. Não lembro mais o que é. Essa daqui é um tamanho M. Olha. O tecido dessa já é um... Bem levezinho, ó. Também. Já é outro tecido. Todos os tecidos são maravilhosos, minha gente. Eu só mostro aqui produtos que eu já uso há muito tempo. E que eu sei que é bom. Por isso que eu indico de olhos fechados pra vocês. Mais uma. Ó. Essa. Igual a branquinha. Só que preta. Olha que linda. Tamanho P. Só que essa é menor. A branca é M. Essa é P. Eu amo essa daqui. Olha que linda. Maravilhosa. Mais uma. Essa daqui eu nem usei ainda. Olha essa daqui também. É o mesmo tecido da branquinha, ó. Minha gente, é muito gostoso. Até pra você que fica em casa o dia todo. Até pra você ficar em casa. São bem gostosinhas essas camisas. Olha só. Eu adoro. Também não sei o que tem escrito. E tem regatinha também. É porque eu gosto mais de camiseta. Mas olha essa regatinha. Que coisa mais linda. É bem cavadinha. É bem cavadinha, ó. Ela mostra o top. Até por aqui assim. Bem linda. O tecido. Maravilhoso. Regada eu tenho poucas. Essa daqui. Rosinha. Olha, minha gente. Atrás ela é nadador. Então tem bastante opções lá. Pra você escolher no site. E desconto. Muito desconto. Tem frete grátis. Pra compras. A partir de 150 reais. Dependendo de algumas regiões. Então tem muita facilidade. E o precinho é maravilhoso. Vou provar alguns modelos agora. Pra vocês verem. Coloquei essa camiseta aqui. Roxinha. Que eu amo. Ó. Essa daqui é só um tamanho. É um tamanho P. E olha o tamanho. Como ela fica em mim. Ó. Ela fica um pouquinho larga ainda. Mas eu gosto. Ela folgadinha. E é difícil encontrar PP. Mas eu gosto esse tamanho assim. Pra mim. Essa é uma P. Eu não vou vestir todas. Porque são o mesmo tamanho. Então tem uma M. Eu vou provar. E vou provar uma regata também. Pra vocês verem. Olha atrás como fica. Lembrando que eu sou baixinha também. Eu tenho 1,51m. 1,000m. Então. Ó. Coloca a outra. Coloca essa daqui. Mas vocês conseguem ver que essa já é menor. E essa é um P também. Porém. Ela é outro tecido. Ó. Anterior é um P. E ela é um pouquinho maior. Então varia. De cada modelo. Cada tecido. Essa daqui já ficou um pouquinho menor. Eu simplesmente amo. Vamos já aproximar. Essa aqui já é um tamanho M. Ó. Já fica mais compridinha. Muita gente gosta de camisas que cobrem a parte da frente, né. Olha como fica atrás. É uma M. Fica folgadinha. Ó. Mas. Eu gosto assim também. Coloquei a regatinha. Da Olímpicos. E eu simplesmente amo. Na verdade. Eu amo estar com roupa de academia. Porque é muito confortável. Eu passo o dia com roupa de academia. Olha só. Se eu pudesse pra onde eu ir era com roupa de academia. Porque não tem igual. Essa regatinha da Olímpicos. Maravilhosa. Vamos finalizar com essa regata aqui. Olha que regata maravilhosa. Ela na lateral. É bem cavada. Dá pra mostrar o top. Já é pra isso mesmo. Pra mostrar o top. E olha. O tecido dela. Então minha gente. Se vocês quiserem comprar. Pode comprar. Sem medo. Porque são maravilhosas. E duram. Muitos e muitos anos. Tá certo? Então minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero estar ajudando vocês nas comprinhas. Eu posto muito vídeo de comprinhas. Então eu acredito que um vídeo ou outro. Você deve se identificar. E eu espero estar ajudando. Porque tudo que eu mostro aqui. São peças que eu uso já. Há muito tempo. Então eu só indico. Porque realmente são produtos muito bons. Tá certo? Então meu povo. Se você ainda não é inscrito no meu canal. E puder se inscrever pra me ajudar. Eu agradeço de coração. Um beijo. E até o próximo vídeo.